Peraí, deixa eu ver aqui em cima, ó. Meriane, né? Isso, e o nome da mãe dela é Eusimari. Eusimari, Meriane, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Tá aí, vamos que vamos, né? Que hoje tem muito foda. Tem beijo, meu bem. Quando tem beijo, a gente já começa feliz, assim, né? A gente gosta de uma, né? Uma coisa assim, de troca. Gosto de uma troca, exatamente. Ó, veio aí Mateus e Isabelle, o beijo veio hoje cedo. Os dois estavam de chamego na cama. A Isabelle deitou na cama do Mateus e ficou um tempo abraçada com ele. Depois, ela foi pra cama dela e eles ficaram se olhando, se provocando, chamando um ao outro pra deitar junto. O Mateus não resistiu e foi deitar no colo de Isabelle que ficou fazendo carinho em seu cabelo. Ontem, a Isabelle e o Mateus se provocaram o tempo todo e ela resistiu às diversas investidas dele. Ela foi pro quarto ficar sozinha. Minutos depois, o Mateus chegou e os dois ficaram conversando sobre a aproximação deles ali nas últimas semanas. O Mateus perguntou se a Isabelle estava com vergonha de beijá-lo na pista de dança durante a festa e ela negou. O Mateus falou que ainda gosta da Denisiane, mas que os dois não tinham mais nada e que até tinham parado de ficar. E a Isabelle respondeu que gosta muito do Mateus e ele brincou falando quer voltar pra pista ou me dar um beijo aqui mesmo? A Isabelle disse que não era fácil resistir ao brother e eles acabaram se beijando. A Bia perguntou se eles haviam se beijado e eles disseram que não. Pra Alane a Isabelle contou a verdade, falou do beijo do Mateus, mas que não era pra ela contar pra ninguém e que depois ele explicava melhor. E beijaram com vontade, né, Leão? Foi um beijo mesmo. Mais de um minuto e o pé beijando, haja a perna, haja a perna. Exato. Trocaram bactérias ali, né? Foi uma coisa profunda. Eu gostei, eu acho que... Não, e é legal, né, porque... Mas eu não gosto desse nome que estão dando aí pra eles, não. Gosto do nosso Cunete, né? Porque acho que tem mais a ver. E Márcia Fernandes... Estão chamando de Mabelle, né? Estão chamando de Mabelle, mas nós já fizemos uma votação aqui no Splash Show, demos várias opções de nome e um nome vencedor desse chip é Cunete. Então, por favor, respeitem o Cunete, tá? Tenham, sabe, profissionalismo com Cunete, nós trabalhamos aqui, nós somos, entendeu? Pessoas especializadas em reality show. Se a gente tá dizendo pra vocês que é Cunete, é Cunete. Saiu daqui, ó, fica no Twitter, Cunete. Porque Mabelle, o que quer dizer Mabelle? Mabelle quer dizer Cunete. Que é Cunhã, alegrete. Isso, exatamente. Então, viva o Cunete, né, Leão Lobo? Viva o Cunete. Viva o Cunete, adoro. E... E olha só, vamos... Pois é, a Márcia Fernandes, a gente tá todo encantado com esse casal aí, né? Mas a Márcia Fernandes, Márcia Sensitiva, né, mais conhecida assim, foi lá no MesaCast e falou que não vai rolar esse casal não, viu? Que é só uma coisa agora aí de entusiasmo e tal, mas que... É, se você pensar que uma mora no Pará e o outro mora no Rio Grande do Sul, em Alegrete, né? Aí vai ficar difícil mesmo, mas... Sei lá, o amor tem os seus segredos, tem as suas, né, as suas artimanhas. Então, vamos confiar no amor. Eu confio muito na Márcia Sensitiva. Tudo que ela fala, bate. Ela falou que o Davi vai ganhar também. Eu lembro que eu entrevistei ela e ela falou, Davi vai ganhar e Vanessa vai sair já já. Saiu mesmo. Deu no que deu. Ó, tem uma outra opção também, ô, Leão. Ela mora no Amazonas, tá, Isabelle? Quem mora no Pará é a Lani. Ah, é verdade. Troquei isso. Desculpa. Mas tem uma opção de Teuscu, o nome do casal. O que você prefere? Cunete ou Teuscu? Ah, eu acho que Cunete, né? Cunete é mais... Né? Entendi. Não é? Cunete é mais... Faça uma coisa mais saudável, assim, mais gostosa. Então Teuscu não te interessa. Teuscu você não tá interessado. Eu também, Sendo bem sincera, gente. Eu prefiro Cunete também. Tô com você, Leão. Fechados com Cunete. Não vê que esse negócio de Teuscu não, nem Teuscu, nem Meuscu, você não vai se entender. Que o Cunete vá longe, profundamente. Chega, Leão. Chega. Bruna Brasil. Bruna Brasil, não me deixa mais com o Leão Lobo, não. Traz de volta o Dieguinho. Porque, pelo amor de Deus, a minha gente... Olha, me dispensando, assim. É, o Dieguinho é até pior mesmo, realmente. Mas também, errada sou eu, né, Leão? Que tô levando a coisa pra um outro lado. Você é todo sério aqui. Me desculpa, você é um jornalista sério. Eu tô falando de nome, assim, um nome bonito, Cunete. Porque é um Cunete que promete, né? A gente quer que esse Cunete vá longe, então. É isso, né? Fica... Tá vendo? O que é a cabeça da pessoa, né? Completamente, né, Leão? Tô falando de uma junção de nomes. Desculpa, desculpa, desculpa. Me perdoa, tá? Ai, meu Deus, olha. Enfim, seguindo aqui, ainda falando em Cunete, a Alane disse que viu o beijo de Isabelle e Matheus. Antes de contar pra Isabelle, a Alane jogou um verde, perguntando se ela tinha, ou não, uma fofoca pra contar. E a Alane avisou, não contei pra ninguém, me segurei e não contei. Ela não comentou nem com a Beatriz, que vinha incentivando o casal. E a Alane foi logo tirando a pulseira do VIP e disse, põe em ti, vai-te embora para aquele quarto com o Matheus. Leão, você acha que, se a Bia sair, a Alane vai ficar no lugar dela, nessa neurose aí, de achar que Isabelle e Matheus vão pra final, e ela vai sair, ou você acha que ela vai ficar mais de boa? É, eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais de boa, mas vai ficar bem assustadinha, bem com medo mesmo, que ela vai perceber que ela é a próxima, e é, ela vai ter essa visão necessária de que está com o pezinho na porta. Exatamente, exatamente. Melhor que vai se acalmando. Você acha que vai ter escândalo na saída da Bia? Então, eu tenho uma teoria de que, assim, ela vai ficar nervosa, eu não sei se ela vai fazer escândalo, porque ela falou que ela não sabe muito bem como é que ela vai reagir, né? Eu acho que, na verdade, vai ser uma coisa muito geral, assim, vai ser um escândalo da parte dela, um escândalo da parte da Alane, entendeu? Acho que vai acabar sendo um pouco confusão, assim, seria mais chique se ela, opa, que pena, ficar pra próxima. Mas acho que não vai rolar, acho que ela vai fazer, vai dar um show, porque é o último momento dela dentro da casa também, então até o último minuto, tá contando. Ela já entrou fazendo show, né? Exatamente, exatamente. Olha, nós temos uma canção pra você agora, ao vivo aqui, uma coisa composta, né? Especialmente para o casal Cunete, o compositor do Boi Garantido faz uma música para Isabelle e Matheus após beijo. Rubens Alves escreveu Mabelle, Amor de Norte a Sul. A composição é cantada por Luciano Araújo e teve produção musical de Valdenor Filho. A letra já tem até Davi, que deu aquela força para o casal ficar junto. Vou citar um trecho aqui para vocês. Música, Mabelle, Amor de Norte a Sul. Ô, 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 ô. No BBB, o nosso olhar já se cruzou. Davi Cupido nos flechou. Ô, 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 ô. Ei, se liga na televisão, prepare o seu coração. Vai ter Isabelle junto com Matheus. O coração te espera com amor. Deixe o Mabelle te encantar. O Brasil de Norte a Sul vai se apaixonar. Ô, 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 ô. No BBB, o nosso olhar já se cruzou. Davi, o Cupido, nos flechou. Ô, 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 ô. O Alegrete e o Amazonas se juntaram na história de amor que merece todo o nosso abraço. Gostas da canção, Leão Lobo? Escutarias? Eu gosto do ô, 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 principalmente que é essa hora que a coisa rola, né? Ô, 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 né? Então, eu gosto. Eu, bem, bem bonitinho, né? É. Você acha que... Vamos agora também viajar na maionese aqui. Vendo esse beijo, primeiro, valeu a pena, espera, e cai por terra a coisa do ah, eles estão fazendo isso só para garantir um VT, um negócio? Porque tem um negócio ali. Não sei como é que essa mulher resistiu por estar em pé há tanto tempo ali, entendeu? Não foi... Boninho desliga a luz que eu tenho coisas para resolver aqui. Vou ter que, entendeu? Vou ter que ver esse cunete aqui ao vivo. É, exatamente. É, eu acho que o cunete vem sendo preparado, assim, já há algum tempo, né? E agora se concretizou, né? E eu acho que vai se perpetuar pelo menos até o final do jogo, né? Segundo aí a Márcia Fernandes, não vai rolar depois, mas enfim. E é bem longe, né? O Amazonas, é de norte a sul mesmo, né? O rapaz cantou direito na letra, né? Então, vamos ver o que... Ele de boina azul e ela de vestido vermelho, né? É uma bela junção aí. E parece um tango, né? Esse cunete, né? Acho assim uma coisa... Não é? Não tem cara de tango? Mas enfim. Eu acho que vai rolar até o fim do jogo. Depois eu acho que vai ter ainda um tempinho que eles vão fazer vários programas. Enquanto rolar o contrato com a Globo, né? Acho que a musiquinha vai estar rolando aí e tal. Mas depois vai perder um pouco o sentido. É legal que expuseram o Davi, porque vai ser o trio mesmo final, né? Do programa. Então, vai virar meio que a música desse trio que vai ganhar o programa, né? É verdade. Temos aí uma canção para embalar a final do BBB. E vocês? Nossa, tem um monte de superchat aqui. Quando a gente puder ler, Fernando, você me fala. Vocês acreditam em cunete? Quero saber. Ó, Maria Souza já até respondeu aqui. É muito lindo para o amor não tem distância. Dai Dias ele vai se mudar para São Paulo, Leão. Olha. Então vai rolar tudo por aqui. É, pelo visto, né? Ó, Fernando Ribeiro. A Isabelle na final é uma piada de mau gosto. Como pode uma planta que não jogou nada e ficou em cima do muro? Aline Machado falou que isso não vai pegar. Elisene Barbosa. Beijem muito, Mabelle. Mabelle, não. Cunete. Não, não, não. Cunete. Diz Santos. Iaz, a música é boa, mas é nesse ritmo? Não é nesse ritmo, é porque eu sou uma pessoa sem ritmo. É, tem que ser no ritmo do norte, lá naquele, na coisa do Boi Bumbá, né? É que eu não sei fazer, acho que a Iaz também não sabe, mas apesar de eu ter ficado lá um bom tempo, mas eu não peguei o... Bom, eu sou péssimo de música. mas olha, o Cunete vai resistir sim um tempo e acho que vai rolar em São Paulo, Rio, por enquanto, né? Mas depois, eu acho que aí vai assim, se separar, vai o Cú para lá, quer dizer, o Cú para lá e o... E o Cú para um lado, vai cada um para um lado, né, Leão? O Cú vai para um lado, o outro vai para outro. Ó, tem outros nomes aqui, ó, Eliane Santos falou, Poranguete e Matiza, tem esse nome, e Maria Tereza já deu nome para o nosso chip, Leão, chama Iazlão. Iaz a Leão, nossa, parece nome de remédio, é bom, é bom. Tome um Iazlão e surpreenda a sua parceira, o negócio, Iazlão, gostei. Achei forte, achei forte. Iazlão. Gostou? É. Ó, você que está aqui, vai deixar o seu like, por favor. do Oriente, né? Ah, é verdade, verdade, estive agora, no lugar que o Fábio, que o Fábio Porchat viaja, depois quando me estoura, no que estoura é essa. Gente, vi a gente, fui Iazlão, vocês tem que ver como é que é, galera, uma maravilha. Iazlão é uma loucura. Exatamente isso. Fernando, já dá para ler o superchat, que são superchat sobre cunete. Aí eu queria ler aqui para a galera, para poder, todo mundo participar desse cunete, né, Leão? Eu gosto, quando é um cunete coletivo. Bota na tela, por favor, Fernando, vamos ver o que o Brasil está dizendo. E o superchat está liberado, Daniel Miag, Iaz, queria te ver fazendo um papel dramático em novela. Ô, meu amor, que passe um anjo te ouvindo agora. É. Para poder, né, um diretor aí. Primeiro ela vai para a rádio, isso. Vai estourar no rádio, aí depois ela vai para as novelas. Axé, Axé. Mas estarei sempre aqui com vocês, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alô, Rede Globo, tem que ter esse espaço aí no meu contrato, que eu tenho aqui, a minha vaga cativa, aqui no Splash Show, pelo amor de Deus. Próximo, por favor, Fernando. Daniel Miag, acho que a Bia vai quebrar o recorde da Hanna BBB19 e chorar infinitos minutos. Viram que a Bia desobedeceu a produção mais uma vez ao recusar tomar remédio? Você acha, Leão, que ela vai dar muito show? É, ela já, ela tem dado já shows, né? Moçando o lado dramático dela, moçando o lado cômico, ela já mostrou tudo, na verdade, né? E não sei se convenceu, mas mostrou tudo. Eu acho que hoje ela vai, vai dar o seu último show, assim, aquele show, grand final, né? Perfeito, perfeito. Tem mais, Fernando? Leandra Felipe, torço para o Matheus desencantar da Dany e seguir com o garantido. Beijo de Atlanta para vocês, sou fã. Um beijo, Leandra. Tchau.